Essa vontade de fazer do país uma nação fluente, o que até me motivou a colocar o nome da marca. O que o inglês trouxe para mim? O que o inglês proporcionou para mim, não só profissionalmente, mas pessoalmente também? Essa sensação de empoderamento que você tem quando você domina um idioma e você passa na carreira a ter acesso a coisas que outras pessoas não têm, não só de estudar, mas também de oportunidades de profissionais, isso faz com que a nossa vida como um todo melhore, sabe, Ara? Eu gosto muito de falar que eu tenho muita vontade de colocar o Brasil no mapa. Eu tenho muita vontade de que o Brasil seja conhecido como um celeiro, não só de grãos, mas também de capital humano, porque as maiores potências mundiais, elas têm algo que é extremamente relevante, conhecimento, educação. Elas cuidam da população, né, de vários aspectos. E uma das formas que eu acredito que faz com que um país possa ser uma potência é a educação. É a educação e acesso à informação, que o inglês permite. E não só a educação, acesso à informação, como também aquela sensação de globalização mesmo, sabe? Aquela sensação de, tá, eu tô morando aqui no Brasil, eu trabalho no Brasil, mas eu posso concorrer a uma... Eu quero fazer uma universidade nos Estados Unidos. O inglês não é um impedimento pra mim. Eu quero viajar pra ir pra uma conferência, não sei aonde, de um evento que vai ter não sei o quê. O inglês não é um problema pra mim. Essa sensação de liberdade que o domínio no inglês, especificamente no inglês, dá, ela é uma sensação muito boa. Ela é boa pra pessoa. Ela sendo boa pra pessoa, ela transformando a sua vida, né, ali ao seu redor, a sua família. A própria sensação de realização também transforma, de uma forma ou de outra, o país. Porque se a gente tem as pessoas bem, vivendo bem, trabalhando bem, realizadas profissionalmente, pessoalmente, financeiramente, o resto é uma consequência. Então eu acho que quando eu dominei o idioma, quando eu comecei a ter oportunidades, que só por causa do inglês eu comecei a ter acesso a essas oportunidades. E quando eu vi a mudança na minha vida e o impacto que isso causou na minha vida, na minha vida profissional e pessoal, eu tive um desejo, que isso eu não consigo explicar muito bem, mas foi um desejo ardente de fazer e permitir com que outras pessoas tivessem a mesma coisa, a mesma sensação. E, de novo, eu amo o meu país, eu sou completamente apaixonada pelo país. Eu quero morar aqui, eu posso dizer que eu quero morar aqui para sempre, mas, ao que dependeram de mim, eu quero morar aqui para sempre, então eu quero que o Brasil seja um lugar muito bom de morar. E eu sei que a gente tem potencial para isso. Então eu estou fazendo a minha parte, que é uma gota no oceano, que é através da educação, através do desenvolvimento da fluência no idioma. Legal. A gente tem dados hoje em dia que em inglês, as pessoas no Brasil, 5% da população falam inglês. Essa é uma pesquisa do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, uma pesquisa de 2012 apontava esses mesmos 5%. A minha dúvida é, nesses 10 anos, quais foram as transformações? O que aconteceu que não houve um aumento? Porque a gente vê um crescente aumento de cursos de inglês, a gente vê um crescente aumento de oportunidades, possibilidades gratuitas na internet. Então eu queria entender o que será que aconteceu nesse meio do caminho, que as pessoas não aprenderam inglês. Por que continua esse 5% e não aumentou? E o brasileiro não está com essa segunda língua ainda. O que está acontecendo? É muito interessante você trazer essa pesquisa, porque uma outra fonte de pesquisa que eu gosto muito é da Education First, que traz todos os anos, eles fazem um ranking dos países, de vários países no planeta, um ranking de como é que está a proficiência no idioma. E o Brasil está sempre ali na mesma coisa. Sobe um degrau, desce dois, sobe um, desce três, sobe dois, desce... Há anos, quem quiser pesquisar no Google, essa pesquisa está disponível. Faz muitos anos que eles têm essa pesquisa. E eu sempre que eu... Assim que sai o ranking, eu olho, eu fico sempre de olho nisso. Vou direto na página para ver onde é que o Brasil está. E meu coração chora de tristeza, porque ao longo dos anos... E aqui eu não estou falando... Assim, vamos lá. O Brasil tem problemas educacionais e estruturais altamente complexos. Eu não vou nem entrar nessa seara, porque infelizmente a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso mesmo. Muitas vezes a gente fala, ah, mas tem a internet, na internet tem tudo. Tá, mas muitas vezes as pessoas nem têm a internet, né? Ou não têm um celular. Então, eu não vou entrar nem nessa seara, porque é complexa. Vamos entrar na seara de quem minimamente tem acesso a um smartphone. Você não precisa nem ter um notebook. Hoje dá para você fazer tudo por esse aparelhinho aqui. Que muita gente, às vezes, deixa de investir em educação para comprar o aparelhinho aqui. Mas enfim, também não vou entrar nessa seara, não. E passa ano, entra ano, eu tento entender isso. Trabalhando, estando envolvida nesse projeto aí desde 2015, Eu tento entender essa falta de motivação das pessoas, porque acesso à informação tem. Se você digita no Google, curso de inglês grátis, aparece milhões de resultados. É só você se organizar e fazer o que está lá. No nosso próprio blog, tem centenas de artigos, muitos artigos, com todo o caminho das pedras. Está tudo lá, tudo mastigado. Eu não escondo o jogo. Justamente porque a minha missão é fazer do país uma nação fluente. Então está tudo lá. E mesmo assim, não vai. É engraçado que tem gente que me segue lá desde 2015. E aí, às vezes, encontra a pessoa na rede social, e a pessoa fala assim, Ah, eu ainda estou estudando. E eu fico pensando, meu Deus do céu, mas desde 2015, já era para você estar fluente em francês, alemão, espanhol, inglês. Mas tudo bem, cada um tem o seu tempo. E aí eu me coloco muito como foi a minha história, né? Porque eu também demorei muito tempo para aprender inglês. Então, eu acho que hoje, o que falta, não só para o inglês, mas para a educação em vários pontos, é motivação. A pessoa ter a motivação, e motivação não é aquela coisa de acordar, Uhul, eu quero estudar inglês hoje. Não, porque isso não existe. Todos os dias, a gente não... A motivação não é aquela coisa do, Uhul, eu acordei motivado para estudar, né? Isso... A maioria dos dias, sete dias da semana, acho que se você acordar motivado um dia da semana para estudar, é muito. Você tem que fazer o que tem que fazer, né? Eu sempre falo, adolescente faz o que quer. Adulto faz o que precisa, né? Então, não tem essa. Eu acho que essa coisa de ter essa... E quando eu falo motivação, é motivo para estudar. Por que que muita gente começa curso, para, curso não faz, mesmo tendo acesso à informação na internet, não se dedica? Porque não tem um motivo para estudar. Ah, mas todo mundo sabe que falar inglês é importante para a carreira, pessoalmente, e tudo mais. Todo mundo sabe disso. Mas o que mais? Que outros motivos você quer para você entender que precisa aprimorar a fluência nisso?